Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tópicos de Narcissismo. Meu nome é Ulisses Alves, neste vídeo eu vou continuar a tradução da palestra do Sam Vaknin sobre como manipular o narcisista e viver para contar a respeito. Ele deu essa palestra lá em Budapeste, ele fez essa palestra em inglês, eu vou estar aqui passando em português. Hoje é a partir do ponto que ele fala sobre a quarta técnica de se manipular o narcisista, que é a técnica de espelhamento. Então, no último vídeo nós íamos de reflexão, agora a gente vai ver sobre espelhamento. É apenas um trecho da palestra do Sam Vaknin, se você fala inglês, assista lá diretamente que você vai ser bem mais beneficiado do que apenas pegar a tradução que eu estou fazendo. Então é isso, como usar espelhamento para manipular o narcisista. Vou começar agora a ler a tradução. A próxima técnica se chama espelhamento. Ela nunca deve ser usada como narcisista psicopata. Narcissistas psicopatas não têm controle de impulso, tendem a ser violentos e são desafiadores. Mas, com narcisistas comuns, funciona milagrosamente. Você simplesmente reflete o narcisista. Espelhamento é um termo muito ruim que o Sam Vaknin diz que escolheu, porque em um espelhamento tudo fica o oposto, revertido. Mas, na verdade, se trata de copiar, imitar o narcisista. Ele grita, você grita. Ele humilha você, você humilha ele de volta. Ele te trai, você o trai. Qualquer coisa que ele faça, você faça. Como a música famosa. Anything I can do, I can do better. Traduzindo, qualquer coisa que você faça, eu posso fazer melhor. Esta é a essência dessa técnica. Isso produz dois efeitos. Agravamento. O narcisista é um covarde, como todos os burros. Quando ele se depara com agravamento da situação, ele se retrai e desiste. Segundo efeito. Isso cria no narcisista autoconsciência. O narcisista não é introspectivo e não tem autoconsciência. Deste modo, o espelhamento ajuda o narcisista a ver a si próprio no espelho, a ver o que ele está fazendo. Esta técnica é uma forma de condicionamento operante, que condiciona o narcisista a se comportar. Nós utilizamos condicionamento operante na domesticação de animais de estimação. A diferença é que animais de estimação trazem alegria. O Sam Wackney termina com essa pequena brincadeira, né? Porque narcisista é diferente de animais de estimação, mas funciona com animais de estimação e funciona com narcisistas também. Então, é isso. Esta é a técnica de espelhamento, segundo as palavras do Sam Wackney. No próximo vídeo, a gente vai ver sobre shared psychosis ou psicose compartilhada. Obrigado por assistir esse vídeo. Peço que curta, se inscreva no canal para ser notificado quando mais vídeos de tópicos de narcismo forem apresentados, forem publicados. E deixe sua opinião, seu pensamento sobre o assunto. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Abraços!